Acabei de ver o vídeo que uma emissora postou, um canal de YouTube postou, e gente, o que a gente ia esperar? A gente ia esperar coisa boa? Não. Principalmente vindo dessa pessoa, eu pensaria duas vezes antes de falar sobre a dor do outro, sobre o negócio. Posso não gostar da pessoa, mas internet, gente, é uma coisa que você pensa, você não escreve. Você pode achar aquilo, você pode achar aquela pessoa feia, sei lá, você pode achar qualquer coisa daquela pessoa. Gente, você pensa, você não fala. Você se coloca no lugar da pessoa, aquela pessoa que vai estar vendo o vídeo que tá falando sobre você, aquele comentário que tá falando sobre você. Então, gente, eu acabei de ver o vídeo, e assim, nem viralizou, é uma coisa que não me afeta, glória a Deus, não me afeta mais. Eu acho que eu já superei, mas as pessoas não conseguem superar, entendeu? Então, bora superar todo mundo junto, bora, só falta vocês. Aí, eu ficava sabendo que uma emissora que eu tive há 10 anos, tá debochando de um negócio em um canal, em um canal de, não posso falar, do vermelhinho e branco, né? Você sabe qual é? Na verdade, postou aqui no TikTok, né? Debochando aparentemente de mim. Desse canal, eu não esperava, do canal aqui, do, que eu não posso falar, do, 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 do Zinho. Eu não esperava, eu esperava, eu já esperava, enfim. Agora, da emissora, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, gente, 10 anos. 10, gente, 10 anos jogados no lixo, é sério, vocês vão começar a falar. Mal de mim agora? Pelo amor de Deus. É, gente, se o seu buri estivesse aqui, não aconteceria isso. Mas tem uma pessoa que tá aqui no meio, meu Deus do céu. Vou ficar quieta, que senão, ó, daqui a pouco eu já tô falando besteira.